E o mistério está... o quê? Está desprendado! Quem é o nosso paciente misterioso? Ivan Pérez, da Argentina! E não é que é o irmão Ivan Pérez? Já fizemos contato com a família, inclusive uma das irmãs já fez uma videochamada com o Ivan Pérez, cidadão argentino, que foi atropelado no dia 15 de março aqui no Espírito Santo. Desde então tem dificuldade de se comunicar, mesmo sem comunicação está descoberta o mistério, certo meninas? E aí, como é que vocês estão? Conta pra mim! Muito felizes, agora o nosso paciente está em nome, identificado e respondendo cada vez melhor aos estímulos. É a nossa possibilidade agora! E vamos... fala! Nós deixamos na reportagem, claro, que a gente ia tentar fazer o possível e o impossível dentro das nossas possibilidades e graças a Deus houve resultado positivo! Aqui está o nosso paciente misterioso e aqui, ó, a ficha de identificação, que agora não é mais PNI, pessoa não identificada. O nosso paciente tem um nome, é Ivan Pérez. É isso! A gente pode sim transformar a vida das pessoas. E o mistério está... o que? Está aqui? O que é o nosso paciente misterioso? Ivan Pérez, da gente!